Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar pra tag do telefone, tá? Eu trouxe minha prima Yasmin, que tem um canal no Youtube que se chama Anjo Virtual. Anjo Virtual, tem vários vídeos engraçados e várias tags também lá, tá? Vamos conferir. Então, Yasmin vai escrever oito palavras e eu vou ligar pra uma pessoa pra inventar uma história com as palavras que ela colocar aqui, tá? Então eu vou ligar pra minha amiga Simone, ver se ela vai cair. Simone? Tá aonde? Fazendo o que? Eu tô no zoológico. Eu e as meninas aqui no zoológico. As meninas e meu amor. As minhas primas e meu amor. Agora de que horas? Agora de manhã. Eu tô no zoológico. Eu tô no zoológico. Tá aqui essa doida. Eu vou longe pra casa. Ah. Ei, tu tem dado em casa? Tenho o quê? Tu tem dado? Tá. Dado de brincar? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Tem não, bicho. Tem não? Ah. Porque eu ia pegar e... Brincar de óleo? Brincar de óleo. Mãe, eu tô sem a cara desculpa. Não, mulher. Peraí. Quero conversar com tu. Eu quero com quem, César? Mulher, tu não quer conversar comigo, não, é? Eu quero aqui. Tu não quer conversar comigo, não, é? Eu vou lá. Vai embora. Eu chamo a tua pra brincar de bola, de queimada. Não vai embora, vai na dança. Não, tô no zoológico. É, tu não quebrou a boca. Não tá com a remeagem. Menina, eu tô fazendo uma brincadeira com tu gravando aqui pro blog. Tu caiu. Tu tá ligado a tua. Tu percebeu, foi? É o quê? Tu percebeu, foi? Não, mas pode. Eu tava no zoológico, César. Eu tô gravando aqui pro blog uma tag. Tá certo? Tchau. Lembrando, ó, se ela tá chamando aqui, que esse meu look é da M&M Modas, tá? Quem quiser conferir, é só dar uma olhadinha no Facebook dela. Vou deixar o link aqui embaixo. Então, agora é vez de Yasmin. Ela vai ligar pra? É, de Aciara. Da Aciara. Então, vamos lá. E pronto. Gente, tá muito barulho que eu tô na casa da minha avó, ele tá cheio de gente aqui. Gente, parece que ninguém quer me atender hoje. Oi, Aciara, tudo bem? Sou eu, Yasmin. Yasmin, você foi minha babá, o Jesus caiu em cima da minha cabeça, garota. Você tá me conhecendo, diga? Ah, tia, é porque eu achei carrapato na minha gata e eu queria saber se ela conhecia algum remédio bom pra carrapato. Ah, meu amor. Eu vou perguntar aqui, a menina, eu mando uma atração. Peraí, tia. Peraí, também eu percebi. Remédio pra diarreia. Ela tá com diarreia também, é? Ela tá com carrapato de diarreia, parece que ela tem uma doença daquelas bravas. E ela, parece que ela comeu um cuscuz envenenado que uma mulher lá fez, deu pra ela. Ih, sim, Yasmin, ela vai morrer, bichinha. Ah, é? É, porque se deu o veneno aí, ela já tá fazendo cocô. E eu queria muito levar ela pra Disney, só que a gente nem vou poder levar a bichinha pra Disney. Tá merda. Sei, meu amor. É, vai ser uma pena ter que sacrificar ela e tudo mais. É, vai ser minha, igual a mim. E também parece que... Tia, também parece que jogaram coco na cabeça dela. Cantada, mulher. Então, mulher, está rindo da bichinha, não sei como ela tá viva ainda. Ah, eu não sei mesmo, não. Acho que é causa de Deus, né, que... E também enviaram um sapato na menina. Ah, coitada. Ah, eu tô desesperada. Ah, eu tô desesperada. Ah, eu tô desesperada. Eu tô desesperada. Tia, minha mãe deu remédio pra ela, só que ela só piorou. Parece que minha mãe envenenou a minha gata. Ah, meu pai. Ah, você vê, todo mundo tá contra a minha gata. Aí, todo mundo quer matar a minha gata. Tia, desculpa aí que os pés estão aqui. Aí, também tem um esmalte, parece que ela comeu meu esmalte, tia. Ah, minha nossa senhora, coitada dessa gata. Tia, sabe também o que aconteceu? A senhora acabou de participar da trollagem do Ojo Virtual e do Papo Feminino. Então, gente, a brincadeira foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente ficou um pouquinho nervosa, porque a gente nunca tinha feito, né? Não? É. E aí, se vocês gostaram, dá um like aí. Dá um like aqui no nosso vídeo, tá? Compartilha com as amigas de vocês. E quem fizer, deixa aqui embaixo. Eu vou deixar o link do canal do YouTube de Yasmin aqui, tá? Pra vocês curtirem e olharem os vídeos de ela também, que tem vários desafios ótimos, tá? Não esquece de curtir a minha página do Facebook, Papo Feminino, e se inscrever aqui no canal, tá? Um super beijo. Tchau! E agora...